O município de Antônio Carlos, na Grande Florianópolis, ostenta o título de capital catarinense das hortaliças. A produção média anual passa de 150 mil toneladas, com destaque para folhosas e temperos como salsa, cebolinha, além de cenoura, chuchu e batata doce. Foi lá que aconteceu a oitava edição do Dia de Campo, sobre tecnologias sustentáveis para o cultivo de hortaliças. Uma grande vitrine de sustentabilidade no município de Antônio Carlos, na Grande Florianópolis. Assim foi o Dia de Campo, sobre tecnologias para cultivo de hortaliças, promovido pela Ipagre agora em sua oitava edição. A grande proposta nesse Dia de Campo é apresentar aos visitantes informações técnicas inovadoras e sustentáveis envolvendo o cultivo de hortaliças. E aí estamos falando de sistemas de produção com grande destaque para o plantio direto, manejo da irrigação e adubação, novas variedades, novos cultivares prontos para o mercado, resistência a pragas e doenças, controle biológico, maquinário e implementos agrícolas, além de novas formas de energia renovável dentro da propriedade rural. A gente organizou aqui diversas parcerias do setor da agricultura, da olericultura mais especificamente. Então, muito importante que nas adversidades climáticas que a gente está vivenciando, então trazer essa parte da genética, o melhoramento genético que está aqui junto com as parcerias das empresas de sementes. E as empresas que estão também ao redor aqui, sem plantio no campo, mas também todas as tecnologias que buscam agredir menos o meio ambiente, produtos biológicos, controle biológico de pragas e doenças. E o mais interessante é que todas as tecnologias, todas as variedades demonstradas são sendo feitas em plantio direto. O agricultor aqui faz os seus 14 hectares em plantio direto. Então, todas as empresas que estão demonstrando aqui estão fazendo em plantio direto e isso mostra também que o sistema é adaptado para todas as espécies, todas as culturas. Mais uma vez, o evento foi na propriedade da família Gesser. Foram cerca de 500 participantes, percorrendo oito vitrines tecnológicas em visitas guiadas, além de 25 estandes de empresas do setor agrícola. É gratificante que as pessoas venham ver as novidades, novas produções, novas técnicas de plantação, os equipamentos que vêm melhorando, igual a Prefeitura de criar a máquina de plantar, que é um bom adianto para a gente, que sempre a gente tinha que fazer a terra nova. Assim não, a gente não conseguia plantar mais uma vez no plantio direto, ainda sem mexer no terreno. É, ver como as pessoas se interessam por novas plantações, novas variedades de alface, de todas as outras hortaliças. Como destaque, a Ipagre demonstrou em detalhes os benefícios do SPDH, Sistema de Plantio Direto de Hortaliças, e também as tecnologias desenvolvidas pela pesquisa da Estação Experimental de Itajaí. O Sistema de Plantio Direto foi construído para o agricultor ter a possibilidade de estar construindo uma condição de lavoura que ele pudesse colher em qualquer condição climática. Então, o SPDH, a principal função dele é promover saúde em planta. E essa promoção de saúde se reflete em qualidade de alimento colhido. Então, o pessoal que vem adotando ele, enxergou como uma estratégia de trabalho nesses últimos anos que a gente teve sérios problemas de interferências climáticas, pela questão das mudanças climáticas, ele se mostrou o melhor sistema para produzir alimentos em quantidade e qualidade e trazer segurança para o agricultor. Então, a prova disso, por exemplo, que essa propriedade que a gente está hoje, ele está desde 2021 fazendo o SPDH e ele ampliou hoje para toda a área. Ele produz hoje perto de 3 milhões de pés de alface em Sistema de Plantio Direto. E o nosso trabalho aqui é reduzir as perdas. E reduzir perda é como? Melhorando o sistema de produção. Por que esse assunto é tão importante em Santa Catarina, onde a agricultura familiar predomina e aí as hortaliças são uma importante fonte de renda? Aqui é apenas um exemplo do modelo de agricultura de Santa Catarina. Pequena propriedade, atividades que são múltiplas, mais de 32 câmaras setoriais que nós já temos, para organizar o setor, enfrentar o mercado e levar essa produção desse pequeno agricultor para o mercado, para que chegue à mesa dos catarinenses e dos brasileiros. O modelo que nós estamos vendo aqui em Torno Carlos, da área que é horticultura de plantio direto, na verdade, é um modelo que a IPAG está trabalhando há muito tempo e que vem trazer uma alternativa para se enfrentar às intempéries, às chuvas, que aqui já aconteceu três vezes, mas que sobrevive graças à tecnologia que está sendo adotada aqui, que nós estamos vendo. Ações como essa, de difusão de tecnologia, permite que o agricultor possa continuar produzindo cada vez mais, conservando o solo. Isso garante a sustentabilidade, garante a permanência do agricultor no campo, produzindo mais, gerando renda e trabalho no campo. E, em muitos casos, trazendo a sucessão familiar, que mostra que tem recursos. Esse é o trabalho que a IPAG vem fazendo junto com os produtores, difundindo essa tecnologia. O SPDH é um sistema consolidado em Santa Catarina, que tem sido exemplo para outros estados, mostrando que a produção de hortaliças, o sistema de plantio direto de hortaliças, permite que o agricultor alcance teto de produção que não existia. Permite a conservação do solo, esse recurso natural não renovável, a sustentabilidade. É mais fácil para o agricultor investir no solo que ele tem do que comprar novas terras. Isso garante que o agricultor, que mesmo a pequena propriedade, aqui na região de Antônio Carlos, um cinturão verde da Grande Florianópolis, possa estar produzindo alimentos sustentáveis, de qualidade e levando isso à mesa do consumidor final.